O bom político é aquele que atende aos anseios da população, aquele que consegue realizar os sonhos. Então, uma pavimentação de um bairro é a realização de um sonho. Todo mundo que mora num bairro não pavimentado sofre os problemas decorrentes disso aí. Então, a pavimentação é uma melhoria fantástica para a população. E o político, o bom político, é aquele que traz aquilo que a população precisa, iluminação pública, pavimentação, rede de água, de esgoto, escola, saúde, geração de emprego, porque uma cidade, para funcionar bem, ela tem que ter gente com dinheiro no bolso. O dinheiro que funciona numa cidade é o dinheiro do salário. Estava falando do seu Ivo Roaro, é um grande empresário, mas o que vai no mercado, na padaria, na farmácia, no posto de gasolina, é o dinheiro do funcionário, que vai através do salário do funcionário. Não é isso? Já precisa gerar emprego. Então, a cidade com a infraestrutura melhor, ela fica com a cidade mais atraente. Então, é isso que é preciso a gente entender. Nosso lado aqui entender que nós estamos com uma responsabilidade muito grande, não porque o prefeito cobrou, a vice-prefeita cobrou, nós sabemos que nós fazemos parte desse contexto aí. Nós temos que realizar uma grande obra aqui, uma obra bem feita. E eu falo para o meu pessoal que o principal fiscal somos nós, não é o fiscal da prefeitura. Então, a população pode ter certeza que a qualidade aqui não é em decorrência da fiscalização da prefeitura. É porque nós temos compromisso em fazer um bom trabalho. Agora os trabalhos aí vão a todo vapor, senhor. Já estamos limpando as ruas, já começamos os trabalhos aí, já fizemos limpeza e vamos aumentar o número de máquinas essa semana aí e vamos para frente. Tchau, tchau.